Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e pra quem é novo aqui no canal a gente tá tendo a semana do lixo aqui no canal que são 7 dias seguidos de eu indo no lixo das lojas, no lixo das casas em vários lixos diferentes gente, então já se inscreve aqui no canal pra você poder acompanhar todos os vídeos e sim gente, estamos chegando nos 500 mil inscritos, já tô jogando longe 500 mil, 1 milhão então já se inscreve aqui pra ajudar a gente a crescer e vamos mostrar pra vocês tudo que a gente achou no vídeo de ontem, ontem a gente foi numa loja, que era pra ser uma loja de jogos a GameStop, e a gente achou muita coisa no lixo gente, muita coisa mesmo então o Gabriel vai me auxiliar aqui pra poder mostrar tudo que a gente achou pra vocês então o Gabriel, assuma olha essa caixa tem essa caixa e tem outra sacola também que eu vou mostrar agorinha, então vamos começar gente, eu juro pra vocês que eu nem olhei ainda o que tem aqui, mas vamos começar vendo tem um cinto tem uma capinha de óculos aqui ai que fofa, olha que gracinha não tem marca né acho que não, não sei acho que não olha só essa carteira podia ter dinheiro né podia não tem nada tem outra necessarzinha aqui se vocês conhecem essas marcas que eu vou mostrando comenta aqui embaixo gente porque eu não tenho ideia do que que é vamos ver esse aqui mas é um álbum mas é um álbum de foto que fofo por que que jogaram um álbum de foto fora? boa pergunta tá novinho é um Oreo, isso aqui tá aberto? não, tá fechado ah, tá aberto nossa, mas fecharam direitinho é, ficou parecendo que tava lacrado é, mas tá comeram uma parte do negócio jogaram tudo fora meu Deus pode, é comida gente pelo amor de Deus olha, tem cílios mano, isso aqui não tem como jogarem fora tá novinho não tá nem aberto por que que jogaram isso fora? no lixo de jogo ainda então eu acho que ali do lado tem uma loja de maquiagem ah é? tem mas, nossa como assim? cara, tá fechado eu vou usar isso aqui tudo guarda aí pra você nossa e essa daqui cara, essa daqui ah, ela tá usada também mas olha tem dinheiro dentro é, eu mostrei na câmera é, quando a gente pegou ai eita, voando moeda eita as moedas caiam tudo aqui tem cartão aqui dentro te filei nossa cartão do McDonald's olha aqui cartão do McDonald's cartão da Target não sei o que que é isso não hotel não, hotel não happy birthday tem um gift card da Target aqui dentro que doido, velho nossa o que mais que tem? você podia ter nossa eu tô esperando achar dinheiro aqui não tem não tem nossa, tanto de moedinha muita moeda e essa comida aqui ah, é beef jerky o que que é isso? é carne é de uma carne seca eu não sei explicar muito bem o que é isso não não sei se a gente tem dentro do Brasil ou não nossa pois é mas tá fechadinho nossa, cleaning, ai é é de limpar é de limpar é de limpar até o quadro de colocar a foto dentro eles jogam fora é pra pendurar na parede ah, tá é coisa de sobrancelha que você falou aaaah ah, é mesmo olha aqui da Maybelline será que tá novo? tá novinho gente do céu nossa meu Deus meu Deus ah, mas eu acho que é claro acho que não vai dar na minha sobrancelha tá vendo? é clarinho nossa, ah não, podia ser preto, né? é tudo isso a gente achou no vídeo de ontem, tá? se você não assistiu corre lá pra assistir que a gente foi no lixo revirou tudo e cara foi chocante a gente achava que um caminhão tinha aparecido lá pra tirar tudo na verdade ele foi jogar essas coisas lá a gente gravou tudo na câmera foi muito doido foi muito legal enfim, tem um batom da Milani aqui também não esteja usado não esteja usado nossa, ele tá novo estragou aqui do lado só, mas jogaram fora por causa disso deve ser mesmo da loja de maquiagem devia ser tipo assim que tem ali perto? é, que tem ali do lado da GameStop entendi provavelmente uma capinha de celular nem sei que celular é esse eita nossa, tem balinha aqui, mano tem, tem bala tem outro cinto aqui esse aqui é meio brega, hein? esse é, o outro também é mas esse aqui é mais lindo é, esse aqui é mais ainda é brilhoso outra bolsinha dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro, dinheiro, dinheiro não, tem uma notinha ah não é o negocinho daqui tem outra bolsa ah não tem não ah, Bath & Body Works é uma loja aqui dos Estados Unidos Vitória Secrets Vitória Secrets olha bonitinho a gente tem cabelo de criança de criança de criança nada isso aqui serve em adultos? serve tem uma bolsinha que eu não sei pra que que serve aqui tem essa daqui da Vitória Secrets quando você serve, né? ou um carregador de iPhone ó cara, isso aí tá funcionando, velho? não sei ele parece que ele tá ah, tá quebrado aqui do lado olha só sério? aí não tá focando ah não nossa mais coisa cílios magnéticos da Kiss essa marca é super famosa como é que funciona um cílio magnético? tem que ser fechadinho, mano não sei nem eu? tem um cartão aqui, ó olha da Sephora será que é um gift card da Sephora? ou só um cartão? não sei olha o que mais a gente achou lá dentro, cara limpadores de para-brisa será que eles estão novos? pois é pareceu tá, né? eles estão novos olha a borracha vê se dá pra ver mais ou menos mas é, pois é acho que esse daqui é pro lado do motorista e esse daqui é pra colocar no lado do passageiro esse daqui é de outro dia na verdade que eu esqueci de mostrar pra vocês eu tinha pego lá correndo não sabia o que era é um suporte pra TV você coloca na parede ó, tem até a imagem aqui coloca na parede e aí depois você encaixa a TV nele uma bolsa da Victoria's Secret tá suja porque tava no lixo, né? mas olha isso uma bolsinha da Victoria's Secret então foram duas coisas da Victoria's Secret foram uma necessária e uma bolsa provavelmente da mesma pessoa tem uma coisa dentro? tem, eu tô com medo de meter a mão ali dentro nail polish remover ah, pra tirar esmalte é, tipo acetona achou um púr-cancionador nossa, que útil tá fechadinho ainda vendo um ziploc na bolsinha adorei outra carteira? nossa dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro, dinheiro, dinheiro não tem dinheiro mas, gente, então é isso essas foram as coisas que a gente achou no vídeo de ontem da GameStop e continuem por aqui porque no vídeo de hoje a gente vai nos condomínios de pobre que tem aqui nos Estados Unidos então, acompanhem com a gente tô aqui no primeiro condomínio que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje esses condomínios aqui não podem ser considerados condomínios de pobre eles são, assim, um condomínio de uma classe média baixa, eu diria na verdade, americanos mesmo quando eles são pobres eles moram em casas casas, assim, bem antigas em bairros não tão bons e em casa eu não vou conseguir mostrar um lixo muito bom pra vocês, sabe? que tenha muita coisa porque é muito privado mas eu procurei apartamentos que são bem baratos que tem um valor, assim, bem baixo mesmo abaixo de mil dólares tipo, 800, 700 dólares esse daqui que eu tô agora é um deles e é nesses lixos que eu vou levar vocês hoje dos apartamentos, assim que são muito, muito, muito baratos aqui em Orlando muitas vezes as pessoas alugam esses apartamentos de tipo, assim, a 800 dólares e ainda divide tipo, o apartamento só tem um quarto a pessoa divide com mais três pessoas e aí fica bem baratinho por isso que eu tô considerando que eles são apartamentos de pobre, né? entre aspas são só apartamentos baratos e que na maioria das vezes são baratos porque não tem tanta manutenção não tem segurança sabe, é aberto assim, qualquer um pode entrar então aqui é bem fácil de a gente encontrar lixos e não sei se vocês sabem mas tem um vídeo aqui no canal que eu vou nos lixos de rico eu fui lá em Windermere que é uma cidade aqui do lado de gente, gente muito rica mesmo gente conhecida gente famosa então eu vou deixar esse link linkado aqui embaixo e já tô aqui no primeiro deles vou mostrar pra vocês o que que eu encontrei eu diria assim que esse lixo tá um pouco milde, né? não sei o que que aconteceu o povo tava tímido hoje jogaram pouca coisa fora tem um vaso ali não me perguntem por que tem um vaso ali mas tudo bem e aí aqui tem uma poltrona olha a poltrona como é que tá ela tá em bom estado até, ó é só porque choveu ali tá molhadinho mas ela tá boa e tem esse estofado aqui não sei de onde que é esse estofado porque não tem mais nada aqui perto mas essa poltrona aqui tá maravilhosa só falta dar uma limpada se você quiser pegar e aqui dentro tem mais coisa, gente olha tem muita coisa ali dentro o que que é aquilo? é um rádio? um sapato? vocês tão vendo ali? só que tá fechado, olha tá trancado com cadeado eu não vou conseguir entrar mas aqui dentro tem muita coisa, gente ah, nem eu queria ver queria ver o que que tem ali dentro, olha ai, não vai dar pra mostrar pra vocês enfim af, vamos procurar outro então mas vocês já podem ver, né que já comecei encontrando foi o primeiro que eu fui eu já encontrei a poltrona, gente é muito fácil encontrar móvel aqui olha que bonitinho os patins, gente olha o tanto de patins no condomínio que gracinha olha ali, tem mais pra lá eles ficam aqui só comendo tem um laguinho ali do lado pra ali, ó tem um laguinho ali que eles ficam lá muito fofo, né nunca vi esse tanto de pato junto então, também não é muito convenção de pato é, foi a época de reprodução deles agora tá todo mundo aqui de boas esse daqui também é um condomínio que o aluguel é mais barato vocês podem ver que até o lugar de colocar o lixo ele tá meio tombado pra cá tá meio esquisito, tá vendo? é, a questão é mais assim manutenção mesmo que não tem nesses condomínios porque o resto é tudo igual, né mas a manutenção deles é meio difícil assim, por isso assim geralmente tá tudo meio quebrado meio caído mesmo mas vamos lá ver o que que tem olha isso aqui isso aqui é no condomínio como sempre, né sempre tem colchão esse colchão aqui ainda é de mola isso aqui é raro, hein tem umas pedras aqui umas cobertas olha essa mesinha eu até gostei dessa mesinha sabia? olha isso é tipo aquelas mesinhas de chá inclusive parece com o móvel que tem na minha casa quem já viu como eu decorei minha casa com os móveis do lixo vai saber esse aqui parece muito com o móvel que tem lá a gente tá com medo de ficar pisando porque tá com muito caco de vidro vou mostrar a distância então tem aquela porta ali tem outro móvel mas tá acabadaço aquele ali tem outra porta olha isso aqui tem um manequim, gente olha isso um manequim jogado aqui meu Deus do céu e ali de fora eu vou mostrar pra vocês tem um sofá olha que esquisito isso aqui, gente tá num condomínio olha aqui tem um sofazão azul super bonito parece que é de couro também ó são três lugares olha isso novinho novinho, novinho tá até limpo massa demais, né? eles falam que não pode jogar lixo de casa aqui mas o povo joga cheguei aqui em outro condomínio e gente olha quanta coisa olha isso esse daqui é mais um daqueles condomínios também que fica abaixo dos mil dólares é bem baratinho geralmente pessoas que moram aqui são pessoas com menos dinheiro e tal menos condições isso não quer dizer que o condomínio seja ruim mas é só questão do preço mesmo do valor de quanto você paga pra morar aqui olha o tanto de coisa que tem, cara não, outro micro-ondas o povo gosta de micro-ondas o que que tá acontecendo? tem bicicleta pra criança ali nossa sabe o engraçado? caraca que a galera aqui nos condomínios de pobre parece que joga mais lixo do que os ricos joga mais lixo do que os ricos realmente não, tanto que quando a gente foi lá naqueles lixos de rico não tinha nada não tinha pouquíssima coisa não tinha nada pois é a gente achou um liquidificador vamos ver o que que tem aqui é um pé de mesa você pode colocar um vidro em cima e fazer a sua mesa cara, será que esse micro-ondas funciona? não sei será que agora que o povo tá jogando fora as coisas da Black Friday? não um desentupidor de vaso tem um sofá, gente acho que não dá pra pegar na câmera mas olha como ele é gigantesco olha isso ele vai de lá até aqui onde eu tô muito grande mas deve ser o que? cinco lugares? nem sei mano, aquelas cadeiras ali tão boas, ó de madeira tem até carrinho do Dollar Tree ali o que que é isso? tem uma marcha também o que que o povo traz carrinho e joga no lixo, meu Deus? outro sofá preto ali olha ali, a bicicleta de criança é do Darth Vader nossa aqui tem um carrinho daqueles de criança nossa, isso é caríssimo no Brasil isso é muito caro isso é tipo assim duzentos, trezentos reais nossa BMW BMW ai meu Deus o que mais que tem ali? ai, olha ai, por que que nunca tem a gaveta? ai, eu acho que eles tiram as gavetas e jogam lá no fundo não sei porquê será que é pra ficar fácil de carregar? pra ficar mais leve? olha é de madeira não é daquele material ruim que a gente pega os móveis geralmente tipo MDF é bom mesmo é bom mesmo, olha é maciço mas sem gaveta, gente como é que pega alguma coisa, né? não, eu vivo procurando uma cômoda assim só que todos os lugares que a gente acha tá sem gaveta porque a nossa cômoda tem a última gaveta que não funciona então eu queria uma que tivesse várias assim olha o lego que a gente achou aqui dentro quem que é essa? Andréia? Andréia são várias amiguinhas e ai é tipo uma casinha delas que você pode construir tem as pecinhas aqui, ó aqui que deus pra você desmontar ou joga brinquedo de criança no lixo isso aqui, não isso aqui dá pra ser reaproveitado, né? doado é, velho olha tem tudo aqui, ó das bonequinhas deve tá faltando uma peça ou outra, mas pois é tem muita coisa aí mas dá pra aproveitar, oi dá nossa, tudo jogado fora olha os lego eita tem até um mapinha aqui de como você montar as coisas, ó enfim, gente esse daqui foi o lixo, então, ó muitas e muitas e muitas coisas tem um sofá ali, ó se dá pra ver o pezinho dele ali tem outro sofá ali tem cadeira tem brinquedo de criança tem bicicleta muita coisa vem aqui e faz a festa é, pode pegar tudo que você quiser olha, esse daqui é inédito a gente nunca achou máquina de lavar e secar olha só caraca será que as duas são de lavar? como é que é isso aqui? ó, air dry time to dry ah, essa daqui será que é só de secar? e essa daqui é de lavar é isso mesmo aqui, ó frio, quente tá ficando de noite já, gente deixa eu abrir aqui nossa, nem sei como é que abre pra falar a verdade pra vocês essa aqui abre aqui embaixo ah, a criança deve ter riscado a máquina aí eles decidiram jogar fora olha aqui ai, gente criança só apronta, né? isso, tem até lixo ali dentro mas olha grandona por dentro só que, né? a criança riscou jogaram fora o negócio e essa daqui eu não sei porque que jogaram não acho que porque também riscaram aqui na frente tá vendo? será que elas funcionam? que dó, né? jogar a máquina de lavar e a máquina de secar fora mas é de sortudo de quem achar, né? porque já pega as duas juntas a de lavar e a de secar bora pro próximo mais um lixinho aqui nossa, o que derramaram aqui? areia? nem sei mas colocaram um sofazão aqui gente, eles amam jogar sofá fora eu não entendo por que eles trocam muito de sofá, cara muito sofazão e acho que todos os que eu já vi são de três lugares igual esse daqui, ó aí tem as almofadas ali jogada, né? o que mais que a gente tem por aqui? vamos ver ai, é outro sofá é um sofá ou uma cama isso aqui, gente? eu acho que é um sofá, não é? acho que é ai, será que é aquela parte do sofá que você deita? tô achando que é e tem um colchão ali também um colchãozinho pequeno deve ser de criança mas, cara é incrível é todo o condomínio que a gente vai, gente todos todos eles a gente encontra essas coisas todos eles a impressão que eu tenho é que as pessoas aqui estão sempre se mudando ou estão sempre trocando de coisa e comprando coisa nova e jogando as antigas fora nossa olha o que eu achei aqui dentro aqui é um dumpster do condomínio também, né? do ladinho ali do lixo tem um um aspirador de pó bem ali nossa tem uma mochila aqui embaixo, gente peraí que tá escuro ó tem uma mochila aqui com um aspirador de pó ali deve ter mais coisa aqui no meio dessa bagunça toda vamos ver o que que tem no outro nossa tem mais alguma coisa ali atrás acho que é o resto do aspirador tá vendo? vamos ver o que que tem nesse outro aqui tô vendo uma caixa de micro-ondas hum acho que é só lixo mesmo será que tem um micro-ondas aqui, gente? tive que chamar o Gabriel, gente pra me ajudar aqui porque eu acho que realmente tem um micro-ondas aqui dentro olha só puxa aí, por favor pra eu ver será? não sei, cara tá pesada acho que sim como assim? jogar a caixa com micro-ondas olha o tamanho desse micro-ondas meu Deus não sei você consegue tirar? tá pesado o ângulo aqui também ruim Gabriel conseguiu tirar a caixa ali mas ele não tá conseguindo tirar o micro-ondas da caixa tá muito pesado? tá pesado mas ele tá meio preso ali também ele tá preso no isopor lá embaixo, né? aí eu puxo e vem a caixa junto ah ah, mas então tá, ó aqui qual que é, ó será que é desse aqui mesmo? deve ser, né? porque a caixa é, ele é o branco caraca quanto será que custa um desse aqui? pô, não sei nossa dá pra revender, hein? dá pra revender então é isso, gente mais o micro-ondas que a gente achou aqui no lixo dos condomínios olha aqui olha o lixão aqui, gente só coisa boa vamos pegar tudo e levar pra casa bora então é isso, gente assim a gente finaliza o nosso vídeo do lixo de hoje se você tá gostando da semana do lixo comenta aqui embaixo fala Isabela, eu tô gostando grava mais, pelo amor de Deus deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal que é nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se pra você receber as notificações de quando a gente postar os próximos vídeos muito obrigada por terem assistido e tchau até o próximo vídeo